Primeiro integrante da House 2. Segundo integrante da House 2. Natsuki, irmã do Ansuki. Lembrando que os dois são irmãos. Gêmeos. Terceiro integrante da House 2. Lucas. Ele gosta de ler livros de terror e de demônios metade anjos, mas ele é sempre sério e nunca dá nenhum sorriso. Ele gosta de assistir filmes de terror à noite e não gosta de falar muito. Quarto integrante da House 2. Julia D. Ghost. Pela primeira vez coloca uma integrante fantasma. Ela é a alma de uma mulher que miséu ri há sete anos atrás. Ela às vezes sai da House às três horas da manhã pra fazer alguma coisa. Mas ela é super gentil e também não. Gosta do Lucas assim como eu. A gente não precisa ter medo dela. Ela trata a gente como se fossem os filhos. Dela, ela sempre se preocupa com a gente. Ela ama animais. Ela não gosta muito de falar e também quando alguém fala mal ou xinga alguém da House. Ela coloca uma punição nessa pessoa. Eu amo ela. Ela é uma ótima amiga. Espero que gostem dela. Quinto integrante da House 2. Alexandre. Ele é super gentil, mas é timido. Ele gosta da Julia, porque os dois são de dimensões diferentes. Mas ele gosta da Julia como amiga. Ele às vezes fica insistindo em Lucas. E ele ama cor azul. Ele é o mais novo da House 2. Ele tem 15 anos. A Julia tem 20 anos. Ela é a mais velha da House 2. Os dois são melhores amigos. Sexta e sétima integrantes da House 2. Heilani e Amonishan. A sexta integrante é Amonishan. A sétima integrante é Heilani. Amonishan é a branca. A Heilani é a negra. Tentei fazer as personagens originais delas. Oitavo integrante da House 2. Luan Gacha. Bem, o meu Gacha Clube. Tava cheio. Então desiste fazer no Gacha Life. O que você achou do personagem original? Bem, o personagem original dele. É do Gacha Clube. Mas meu Gacha Clube. Tava cheio. Então desiste fazer no Gacha Life. O que você achou? Eu tentei fazer igual ao seu personagem original. Mas não. Deu tão certo. Desculpa. Também façam perguntas pra ele também. Aí. Funny is not a nojo. Eu ainda estou. Fazendo os personagens originais de vocês. Ok. Ai. Nona integrante da House 2. Franny Gacha. Depois seu arrumo a personagem original. Mais o que. Achou Franny. Também façam perguntas pra ela. Mas ainda não. Depois ok. Quando eu fazer o vídeo deles. Respondendo as perguntas vocês. Podem comentar. Pra Franny responder as suas perguntas. Pai pai. Anjins e anjinhas. Desculpa. Vamos lá.